Eita, rocinha, meu primo Matei, meu parceiro Meia, essa foi pensando em você Naquele mesmo lugar Onde um dia eu te beijei Naquele eu voltei a passar De você eu me lembrei Lembrei dos nossos momentos Feliz que eu tive ao teu lado No ironia do destino Hoje estamos separados Só resta em meu peito Saudade sua De tanto te amar Hoje eu estou na rua Bebendo todas E a culpa é sua Só resta em meu peito Saudade sua De tanto te amar Hoje eu estou na rua Bebendo todas E a culpa é sua Pra cantar com o Marcos Cigano Chega pra cá, Iague Marciano Oh, meu amigo Marcos Cigano Um forte abraço de Iague Marciano E essa moda eu quero mandar Pros meus primos Jean e Giovanni Naquele mesmo lugar Onde um dia eu te beijei Ali eu voltei a passar De você eu me lembrei Lembrei dos nossos momentos Feliz que eu tive ao teu lado Por ironia do destino Hoje estamos separados Só resta em meu peito Saudade sua Só resta em meu peito Saudade sua De tanto te amar Hoje eu estou na rua Tomando tubas E a culpa é sua Só resta em meu peito Só resta em meu peito Saudade sua De tanto te amar Hoje eu estou na rua Tomando tubas E a culpa é sua Tomando tubas E a culpa é sua E a culpa é sua E a culpa é sua